Mais um destaque internacional, o Exército de Israel promoveu novos ataques contra a faixa de Gaza na madrugada de terça-feira. A informação, reportagem, Malu Bacarim. Pelo menos 15 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza. Entre as vítimas estão crianças e três líderes da jihad islâmica. O grupo, considerado terrorista por Israel pela União Europeia e pelos Estados Unidos, confirmou a morte dos dirigentes. As forças israelenses afirmaram terem mobilizado 40 aeronaves para operação em uma cidade na fronteira com o Egito. O Exército também disse que alcançou os objetivos dos ataques. Os militares pediram que os moradores que estão em uma área a 40 quilômetros da fronteira com Gaza permaneçam perto dos abrigos antiaéreos até a noite de quarta-feira, para evitar eventuais lançamentos de foguetes palestinos. Depois de uma reunião do Gabinete de Segurança, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que quem faz mal ao país será atingido com força. Em uma nota, o enviado especial da ONU para o Oriente Médio considerou a morte de civis inaceitável e pediu a todos os envolvidos que exerçam a máxima moderação.